Nós somos oito na roda e só a Kátia e o Diogo dizem que topariam. Ela iria pra outra casa e uma outra mulher viria pra dela. Ela é um doce, segundo o marido, ia se dar bem lá. Eu chegaria mansinha, observando tudo e tentaria me adaptar àquele novo espaço. Só o tempo longe que é meio puxado, hein, Diogo? Eu acho que uma semana é muito tempo, hein? Dá pra fazer muita confusão. Longe dela, né? Já pegou o jeito, já é companheiro um do outro. A saudade é o que pesaria também pro Peterson. Ele e a Geisiane têm dois filhos pequenos, muito apegados a ela. São três homens, né, que ela cuida? Imagina, senão é dividido o amor, então tem que exercer bastante falta. Os meninos iam morrer. E você também? Eu também, claro. Por que se eu falar que você tá selecionada pra participar do programa? Ai, eu acho que não. Pegadinha! O programa, comandado por Tiziane Pinheiro, passa às quintas-feiras à noite na Record. O casal que faz uma troca dessa tem que estar preparado pra tudo. Ele gosta de apanhar um pouquinho, sabe? Ele... O dia que eu não bato, ele fala assim, tô achando que você tá com alguma coisa de errado. Hoje você não brigou. Já pensou uma mulher mandona, ditando as regras na sua casa, trocando tudo de lugar? A gente já tenta conciliar com a família da gente, né, todos os dias aprendendo e mudar totalmente assim a rotina. Isso é muito estranho. Com câmeras por todo lado, ninguém consegue esconder os defeitos. No primeiro momento, né, cheio da educação, da polidez, mas provavelmente já no segundo dia já começa aquela, talvez aquela toalha em cima da cama, aquele... Ó, vai fazer comida pra mim ou não, né? Vai aparecer os primeiros defeitos, as primeiras limitações e as primeiras brigas. Eu dei uma pausinha ali na prosa pra vir aqui fazer uma comparação rápida. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa? Pois então, uma experiência dessa é uma ótima oportunidade pra ir lá, conferir e na volta. Dá mais valor na sua, né? Toda experiência vivida tem que tirar algo bom, né? Com toda certeza. Ia ser... ia ver que outros casais também tem problemas, dificuldades, tem sucesso, derrotas, né? Aprende um com o outro. Com toda certeza, aprendizado, sim. Se eu trocaria minha esposa por uma semana, não, eu não trocaria. Demorei muito tempo pra poder conquistá-la. E agora ficar sem ela por pelo menos cinco, sete dias é difícil. Então, e foi ela que eu escolhi pra estar junto comigo, então não trocaria, não. O que você acha de mandar a Viviane pra outra casa e vir outra pra cá? É... é... não gostei muito mesmo da ideia. Que quando você falou que trocaria de esposa, teria que ir a minha mulher pra lá e outra pra cá. E eu já acostumei com a minha há 33 anos, com a outra... Será que eu acostumava? É outra... e outra coisa, e a minha pode gostar de ficar de lá e eu fico sem.